Fala galera, aqui é o professor Joel Sonsado, curso CEPREM. Estou passando aqui para convidar vocês para fazerem o Aulão do Bizu. Vai ser no dia 5 de setembro, uma maratona de mais de 12 horas de conteúdo, ministrados online, para você assistir quantas vezes quiser até a data da prova. Finaliza a sua preparação fazendo o Aulão do Bizu. Ano passado quem fez o Aulão do Bizu viu quantas questões de prova caíram numa única aula de revisão, quantas questões foram mostradas ali e de fato vieram a cair na prova. Se você quiser ver as apostas da equipe do CEPREM, não perca essa oportunidade. Vem para o CEPREM Aulão do Bizu dia 5 de setembro.